Um menino de 3 anos natural da cidade de Canasvieiras, no sul da Bahia, morreu após passar um ano com um prego no pulmão. Segundo a família, a criança foi levada ao hospital diversas vezes, mas o material no corpo do menino só foi descoberto quando resolveram fazer um exame por conta própria. No laudo médico, a causa da morte de Cauã Araújo Conceição, que teve os dois pulmões perfurados pelo objeto, foi identificada como broncopneumonia. De acordo com os pais, o menino apresentava sempre as mesmas dores, febre e os médicos apenas medicavam. Nunca pediram nenhum tipo de exame. A família então pagou por um raio-x particular, na qual mostrou a gravidade do problema do filho. Cauã foi transferido para Salvador e passou por uma cirurgia para retirar o prego, mas ele não resistiu. Agora, os pais do menino acusam o Hospital Municipal de Canasvieiras de negligência médica, pois acreditam que se os profissionais do hospital tivessem identificado logo o objeto, talvez o garoto tivesse sobrevivido.